Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 30, o capítulo 23, versículos 6 a 11. Palavra do Senhor. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos, Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso. Armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a prostar, dizendo, Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse, Tem confiança? Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Nessa quinta-feira, 25 de maio, dia de adoração ao Santíssimo Sacramento no altar, vamos rezar com esse Salmo 15, os versículos 1, 2, 5 e do 7 a 11. Jesus, Jesus! Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor, que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu. Salmo 15 Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis ouvintes e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Jesus, Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Glória a vós, Senhor. Assim está escrito. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e o amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu amor, e o tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Agora, uma breve reflexão do Evangelho de hoje, de Jesus Cristo segundo João, capítulo 17, versículos 20 a 26, além de você ouvir no grupo de amigos do WhatsApp, e pelas ondas do rádio, também você acessa no portal repórtercatólico.com.br Vá o Divino Filho, amigo vado, combatendo o bom combate, renovando a nossa fé. Para anunciar o Evangelho, é indispensável que estejamos com Deus, e em Deus pela renúncia de nós mesmos, pelo desviar-nos dos pecados, e pela Eucaristia, para que possamos receber a luz do Espírito Santo, o qual nos iluminará no que dizer ou escrever, para que a nossa catequese faça efeito positivo, e produza frutos de conversão. Em sua oração ao Pai, Jesus pede pelas gerações futuras, para que elas acreditem na sua palavra. E isso só ocorrerá, se os anunciantes dessa palavra estiverem com Deus. Se os anunciantes dessa palavra estiverem com Deus, a nossa catequese produzirá muitos frutos. Meu querido, minha querida, é indispensável que leiamos, que refletimos e observemos a palavra de Deus. Porém, só isso não basta. É necessário e indispensável que a vivamos. É indispensável que façamos a vontade do Pai. A cada instante da nossa vida, precisamos ter em mente a palavra de Deus. Precisamos ouvir Deus, e também devemos falar com Deus. As longas orações são boas, porém, com a vida que levamos, nem sempre dispomos do tempo necessário para rezar ao Pai de forma demorada. Além disso, precisamos tomar cuidado com as longas orações, por causa das distrações que nos ocorrem, pelo cansaço, pelo sono, etc. Passamos de tudo para rezar o máximo que conseguimos. É indispensável estar sempre conectados ao nosso Pai acluídos. Também nós vamos rezar pelas gerações futuras, as quais estão correndo sérios perigos de se perderem nas estradas e caminhos desse mundo. Tal é a falta de fé de muitos dos tempos atuais. Rezemos, pois, minhas irmãs e meus irmãos. O mundo está precisando de muita oração. Jesus rezou por nós. Rezemos por nós e por nossos irmãos que seguem caminhos outros, caminhos tortuosos. Rezemos pelos nossos familiares. Rezemos sem cessar. O dia todo podemos de vez em quando elevar o nosso pensamento ao Pai e pedir por nós e pelos demais irmãos. O dia todo podemos de vez em quando